Você conhecendo o Cristiano Araújo, o garoto dos maus bucados aqui junto com o supermercado favorito, favorito das donas de casa, compre acima de 30 reais, ganhe cupom, preencha com seu nome, telefone, endereço e vá conhecer junto com o favorito Cristiano Araújo, mas antes do Cristiano vir a ponta da serda, eu apresento pra você promoção do favorito, fim de semana, está aqui ó, azeitona, todo mundo gosta, azeitona na pizza, azeitona no almoço, no jantar, azeitona Zaeli por apenas 2 reais e 27 centavos, azeitona Zaeli por apenas 2 reais e 27 centavos, tem muito mais pra você, atenção em, linguiça sadia toscana o quilo, 9 reais e 70 centavos, linguiça sadia toscana o quilo, 9,70, tem também coxinha da asa, meio da asa, o pacote com o quilo, 9 reais e 96 centavos, 9,96 apenas, a coxinha da asa, meio da asa, pacote com o quilo, e tem ele em, o kit da asa, energético Red Bull, lata 250 ml, energético Red Bull, Red Bull te dá asas, 5 reais e 50 centavos aqui no favorito, e tem mais, você pode tomar o Red Bull com uísque passaporte, uísque passaporte 1 litro, pra começar muito bem a festejar, esse período agora, que é de Expoeste, 34 reais e 70 centavos, uísque passaporte, supermercado favorito, favorito das donas de casa, presenteando você, primeiro, o mais cedo agora, o mais próximo, Expoeste, compre acima de 30 reais, ganhe cupom, preencha e boa sorte, quem sabe você não vai conhecer, Cristiano Araújo, na Expoeste, que é um favorito, e tem mais, tem presente, 30 anos, supermercado favorito, 3 carros, 0 quilômetro, favorito, Avenida Marechal Rondon, venha pra cá! E aí